Você conhece o complexo viário Tati Moreno? Esse novo sistema composto por uma trincheira bidimensional ou o mergulho do trânsito, como a gente fala aqui. Esses túneis fazem a ligação da Avenida Tancredo Neves com a Magalhães Neto, com o bairro do Costa Azul e também com a região do Salvador Shopping. A proposta desse projeto é conter um congestionamento que é crônico no final da tarde na Avenida Tancredo Neves. Esse problema é causado por conta de conflitos nos cruzamentos das vias de trânsito que haviam por aqui e geravam enormes retenções de veículos. Os mergulhos têm sistema de drenagem, ciclovia, iluminação e LED e paisagismo. Para o projeto, o investimento foi de R$ 42.900.000 e mais uns apurados. Só lembrando que a velocidade da via é de 40 km por hora. E tem uma coisa que não pode faltar nos projetos viários de nossa cidade. O velho e bom gelo baiano para obstruir as novas vias do projeto. Se você já passou por esse sistema viário, fala o que achou e deixa um like no vídeo que ajuda a divulgar o meu trabalho, né jovem?